E aí torcida tricolor estamos de volta aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense falar aquilo que vocês mais gostam né falar de jogador falar de interesse do Fluminense é isso vamos trazer aqui as informações para você ou mais específico a informação desse vídeo tá mas antes eu te peço gentilmente para se inscrever aqui no canal Hora do Flu se você ainda não se inscreveu a chance é agora ative o Sininho tricolor para todas as notificações também nós estamos com uma meta né e essa minha tela é importante né porque nós queremos alcançar a marca de 52 mil inscritos até o finzinho desse ano né até o fim de dezembro acho que a gente consegue porque nós já estamos com quase 51 mil e 900 estamos amigos conto com você se inscreva aqui no canal muita gente que você ainda assiste não se inscreveu no você não precisa pagar nada por isso é totalmente gratuito e você ainda nos ajuda muito tá outra coisa que você nos ajuda demais é clicando no like o like é incrível e se você quer que o nosso trabalho aqui no YouTube é continue né você pode nos ajudar clicando nesse like também é gratuito você não paga nada e você nos ajuda muito eu não gostei desse sinalzinho aí que tem embaixo do vídeo ou se você tiver pela televisão também você vai ir para cima né em vez de ir para baixo é acima na televisão é diferente não sei se você está assistindo na televisão ou no celular no computador mas dá uma ligada e dá uma procurada que você vai nos ajudar muito né queridos eu tô guardando para trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu particularmente se isso de fato vir acontecer eu ficaria muito feliz e para mim seria a grande contratação do Fluminense né você já viu na Fluminense nós estamos falando de Nátio Fernandes né e poxa Nátio Fernandes ele é conhecidíssimo hoje atualmente está jogando no Atlético Mineiro mas já né assim para quem já acompanha o futebol sul-americano já conhece o Nátio de um bom tempo jogador de 32 anos né e a informação é o seguinte segundo nosso querido amigo melão lá do saldações tricolores em uma live ele falou aí que o Fluminense teria interesse no jogador que tinha a ver com Doritos né é só fazer juntar o ar com o crack você vai ver que se o jogador que tem a ver com Doritos né é o Nátio e se isso for verdade né eu acredito que seja Fluminense tem que ter interesse nesses jogadores mesmo é essa contratação eu acho que seria excelente mesmo em um ano que o Nátio estava é pouco sendo utilizado ali né no Atlético Mineiro eu vou te explicar mais ou menos o que tava acontecendo ali para você entender o contexto então a informação é do amigo melão do saldações tricolores que o Fluminense teria interesse aí no jogador que tem a ver com Doritos né e obviamente é o Nátio uma coisa que a gente tem que entender também é que sim meio campista é uma das posições que o Fluminense quer buscar tá e o Nátio obviamente é um meio campista bem famoso até vamos trazer aqui para você eu gosto de trazer alguns números e o do Nátio e eu vou falar por que que se eu acho que essa negociação é uma negociação tranquila se é uma negociação difícil lembrando que eu ainda estou falando com dificuldade por causa da garganta mas olha só se você pegar aqui deixa eu colocar na tela para você meu querido estamos aqui no no sofascore né aqui tá um Nátio 32 anos você vai ver o mapinha aqui desse lado aqui ó o mapa meu amigo tu vê que ele tá em tudo que é lugar ao mesmo tempo então é isso aí é uma das grandes características do Nátio é que ele é muito participativo o cara vai para tudo que é lado no campo o cara realmente não pode não tem físico de jogador de futebol né muita gente acha que se vê o Nátio na rua última coisa que achar que ele era jogador de futebol mas é um jogador muito talentoso né antes da gente continuar aqui falando os números do Nátio você já viu que ele é um meio campista que nos ajudariam bastante aquele cara responsável de fazer o meio de campo fluir com muita intensidade também e quem sabe e talento é o que mais tem né o Nátio talvez seja muito talentoso tem gente que acha que ele é preguiçoso eu não concordo é esse ano ele sofreu muito no Atlético Mineiro porque ele foi utilizado fora de posição né segundo o próprio Nátio não estava satisfeito com isso porque estava sendo utilizado fora da sua posição quando a gente fala posição a gente quer dizer função também né e a gente acredita que eu fico imaginando um Nátio na mão de Fernando Diniz o que o Fernando Diniz conseguiria fazer com esse jogador né uma coisa que eu quero falar antes de trazer os números né é o seguinte o Nátio ele ficou meio conhecido no meio da galera por causa do Fred 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 esse Fred aqui mesmo esse Fred aqui tá vendo esse Fred aqui atrás então Fred ainda jogava no Cruzeiro ele falou que o Cruzeiro enfrentou o Nátio em uma das ocasiões né o Fred ficou assustado com o nível do jogador disse rapaz o jogador um fenômeno magrinho perninha fina mas meu amigo ele chutava de tudo que era jeito driblava saia na velocidade o cara no fenômeno a gente não sabia como marcar aquele cara ele driblava para os dois lados então eu lembro desse vídeo do Fred e enaltecendo muito o Nátio né tanto é que o Fred pode estar retornando ao Fluminense aí caso o Mário ganha as eleições Fred deve ter uma posição no Fluminense um cargo né eu não gosto de usar a palavra cargo mas é mas é literalmente um cargo é um trabalho aí que o Fred vai ter e também essas coisas elas conversam né porque o próprio Fred é um grande fã do Nátio então quem sabe realmente isso aí não não possa acontecer falando um pouquinho dos números do Nátio eu peguei dois números e o número os números desse ano ao ano o ano que ele reclamou um pouco Nátio chegou a pegar banco né mas ele reclamou um pouco por ser utilizado fora de posição vamos dar uma olhada esses números aqui do transfer marketing é ele fez aqui 57 jogos 9 gols e 10 assistências né eu sinceramente eu acho que ele é muito participativo mesmo assim com os números mais baixos né no ano que o galo levou brasileiro e e copa do Brasil o Nátio Nátio fez isso aqui ó é 52 jogos 11 gols e 11 assistências né então você vai ver que a diferença é pouca mesmo o Nátio menos participativo no ano de 2022 tá já falei isso trago aqui para vocês a minha humilde opinião eu não sabia desse negócio do Nátio foi até o meu amigo Rafael né do 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 camisa tricolor podcast porque eu assisti a live do 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 melão e fiquei pensando nisso e o Rafael veio conversou comigo numa live que a gente fez em comemoração deixar aqui um beijo para o Rafael parabéns a galera do camisa tricolor completaram lá cinco inscritos né voltando aqui é a negociação do Nátio ela é possível eu acho que sim primeiro tempo de contrato tá Nátio termina o seu contrato no fim de 23 né então no meio do ano ano de 2022 o Nátio já poderá assinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer clube né eu acho que isso aí deixa um pouco mais aberto se ele tivesse contrato até fim de 24 eu acho que seria difícil a grande questão é do Nátio para mim que complica eu falo que é possível mas para mim complica salário né dizem eu não consegui confirmar isso tá infelizmente é difícil essa informação mas é que o salário do 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 Nátio no Atlético é na casa meu amigo de quase um milhão de reais por mês e o Fluminense tem um interesse no jogador Fluminense deve ter condições de pagar esse salário que é o que ele ganha lá né pelo menos foi o que asseguraram para mim teria de 800 mil a um milhão essa faixa aí o salário de Nátio é um salário muito alto a gente sabe disso mas é um jogador muito qualificado também Nátio tem 32 anos sei que a galera vai pegar no pé pô Diagão 32 anos pelo amor de Deus né 32 anos eu acho eu vendo o Nátio jogar longe do Nátio está caindo de rendimento tá longe longe muito longe no time de Fernando Diniz eu acho que ele seria uma grande contratação eu falo com vocês com muita clareza e tranquilidade Nátio chegando no Fluminense bem para ser titular sem escolher posição que vai jogar tirando ali do Ganso e do André o restante meu amigo o Nátio joga é impressionante como tem qualidade eu Thiago acho que se o Mário né conseguisse Mário ou quem entrar no dia 26 e for antes do dia 26 né caso conseguisse é essa contratação teria aquelas contratações de peso na minha visão é vamos ver o que vai acontecer mas Fluminense pelo menos me agrada em ter interesse em jogador bom né porque eu disse esse é o tipo de contratação que eu queria uma contratação de um jogador que chega no Fluminense para ser titular e de fato nos ajudar muito nessa temporada de 23 que a expectativa ó tá lá no alto só para preocupar com esse negócio de renovação do Diniz eu não vou encher a paciência de você com isso não tá beijo no seu coração um ótimo domingo para você querido peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal deixar o like ativar o sininho e trocou tudo isso é muito importante para crescimento não esquece não tá muita gente aí beijos no seu coração fiquem tudo bem tchau e valeu pessoal